Por mais inocente como a comunidade pareça, sempre tem um beco escuro e sombrio que guarda segredos obscuros. Por mais que seja obscuro, é fascinante. O senso de exploração faz a gente querer se aprofundar e descobrir o que está além do comum. Uma das comunidades que mais existem coisas estranhas e obscuras é a do Roblox. Roblox é uma plataforma de jogos que se popularizou bastante atualmente e se tornou quase um YouTube de jogos, onde você pode encontrar qualquer tema de jogo e se divertir jogando. A plataforma acaba disponibilizando uma ferramenta para você criar seus jogos e divulgar com a comunidade. Essa ferramenta te dá uma liberdade absurda para criar qualquer tipo de jogo. E por conta disso, com toda certeza, iam ter pessoas para criar algo que não era tão apropriado para todos os públicos. O Roblox é conhecido por ser acessado por muitas crianças e a moderação do Roblox está ciente disso. E todos os jogos que não são adequados, todos são banidos da plataforma, junto da conta de quem criou esse jogo. Mas a moderação do Roblox é meio quebrada. Você pode ser banido por um motivo besta, como por exemplo escrever uma palavra no chat. E às vezes uma pessoa que está fazendo algo pior não é banido. E por causa dessa moderação mais descuidada, acabam aparecendo muitos mapas que não são tão apropriados. Se você pesquisar um simples sus, você já consegue encontrar umas paradas meio estranhas. Mas existem outros jogos que são piores do que esses, que mostram coisas que são realmente explícitas. Mas se esses jogos são banidos, como esses jogos surgem? Tem uma forma de encontrar servidores do Discord, onde as pessoas divulgam esses jogos. Eu não vou dizer a forma de encontrar esses servidores, porque eu não quero divulgar isso. E não pesquisem, você pode acabar pegando um vírus. Mas eu vou explicar como funciona. Você encontra esses servidores, e dentro desses servidores tem uma comunidade de pessoas que jogam Roblox. E só querem ver o caos. Esses servidores geralmente tem salas de conversa, onde só tem coisa bizarra e adulta. Com imagens explícitas e artes mais 18. E como esse jogo é jogado por muitas crianças, vocês devem imaginar que as crianças acabam encontrando esses servidores. Nem que seja por acaso. E o pior de tudo é que eles tem uma fixação absurda por furries. Tá, me perdoem, eu só tô enchendo o saco da comunidade furry. De novo. Esses servidores são completamente livres de censura e regras. Basicamente lá você divulga qualquer coisa, inclusive coisas criminosas. Isso me lembra até um jogo chamado Words.com. Que era um jogo 3D de interação. Tipo o VRChat hoje em dia. Ou até mesmo o Roblox. Esse jogo foi abandonado, porém algumas pessoas que ainda acessavam o site, usavam ele pra hospedar coisas criminosas. E até fizeram uma seita estranha dentro do jogo. Mas voltando pro assunto do vídeo. Dentro desses servidores errados do Roblox, existe uma sala específica pra divulgar jogos errados do Roblox. E depois da divulgação do mapa, lota de pessoas. E depende do tipo de mapa. Mas a maioria tem um menu. Que você pode fazer todas as ações. Como por exemplo, escolher o formato do corpo. E sim, você pode escolher o tamanho daquilo. Se vai ser um pintinho amarelinho ou uma mangueira de extintor. E você pode escolher animações adultas, que são interpretadas pelo personagem. E pode chamar o parceiro pra fazer coisas com você. Então é tudo muito explícito e você pode alterar qualquer parte do seu corpo. Tanto do personagem feminino quanto do masculino. Isso é muito coisa de que Otaku gosta de consumir. Esses jogos são criados a qualquer momento nos servidores. Mas no Roblox, quando esse mapa começa a pegar um pouco de relevância. E alguém denuncia. É o momento que o Roblox entra em ação e exclui tudo. Mas isso pode demorar um bom tempo. Às vezes até 3 horas depois que o mapa foi criado. Então se nesse tempo um jovem entrar nesse mapa por acaso. Vai ser tarde demais. O Roblox costuma excluir o mapa e a conta de quem criou o mapa. Mas criar uma conta nova no Roblox é muito simples. E copiar um mapa no Roblox é fácil. Na internet existem vários métodos não oficiais de clonar mapas. Claro que isso é extremamente errado. Porque tem a questão do copyright. Mas é assim que os mapas de conteúdo errado são criados tão rápido. Porque quem criou já tem um mapa todo extraído. Pra usar no seu Roblox Studio. Então fica muito fácil essas pessoas continuarem criando esses mapas. O Roblox é uma plataforma de jogos seguro. E existem várias formas de verificar sua conta. Mesmo assim existem diversos tipos de golpe. Que são os scans. Se você esquecer de ativar as verificações. Ou simplesmente não se importar com isso. Você pode acabar perdendo sua conta. E tem várias formas disso acontecer. Alguém pode te passar um link de um jogo pra você testar. Mas você não consegue jogar o jogo porque sua conta não tá logada. E você tenta logar e não dá certo. Porque essa era uma página fake feita pelo golpista. E agora sua conta é dele. Tem um golpe que você usa a confiança do jogador. Um jogador pode te oferecer Robux. Mas ele diz que pra te dar Robux. Ele teria que entrar na sua conta e depositar os Robux. E você acaba passando a conta e perde ela pra sempre. Claro isso é bem besta e nem todo mundo cai nisso. Mas estamos falando de um jogo que é jogado por diversas crianças. E outra forma é usando sites fakes de Robux grátis. Onde você vai cadastrar sua conta. E no começo parece que tá dando certo. Eles vão te dar umas tarefas que te dão Robux. Mas esses Robux nunca vão pra sua conta real. Porém quando você desiste desses sites. E coloca Robux de verdade na sua conta. Eles roubam sua conta. E vendem seus itens limitados no mercado obscuro do Roblox. Que são itens raros que você pode negociar. E muitos desses itens são roubados de contas. E não tente comprar itens mais baratos em lojas fora do jogo. Isso pode ser mais um golpe pra roubar sua conta. E meio que o Roblox não se importa muito se você perder sua conta. Porque eu já perdi diversas contas que o Roblox não fez questão nenhuma de recuperar. Então tome cuidado com os golpes dentro do Roblox. Eles estão cada vez mais evoluindo. Mas dentro do Roblox já tem golpes que estão disfarçados de jogos. Como jogos Tycoon. Que são jogos que você administra uma empresa. Ou faz gerenciamento de recursos. É basicamente aqueles jogos de celular de simulação e estratégia. E como sempre nesses jogos. Gastar dinheiro vai te dar um pouco de vantagens. Basicamente o jogo é feito propositalmente pra você gastar Robux. Porque é muito difícil de avançar. E esses mapas tem muita quantidade. Porque é muito fácil clonar um mapa desses. E as vezes eles usam temática de jogos conhecidos. Que estão fazendo sucesso no momento. Se você costuma jogar muito Roblox já deve ter visto essas cópias de jogos famosos. Que são feitas de uma forma porca. E dentro do jogo tem muitas coisas caras a venda. Esses jogos são feitos na intenção de farmar Robux. E além das pessoas quererem aplicar golpes. O próprio Roblox é extremamente mercenário. Se você for um criador de jogos por exemplo. Toda a transação da plataforma. O Roblox fica com 30% do valor total. Então por exemplo se você fizer uma venda de 100 Robux. O Roblox fica com 30 Robux. E isso também funciona se você quiser vender itens. E para vender itens você tem que ter uma assinatura premium. E você só pode vender limitados. Que são itens caros e raros. E que perdem um pouco o valor depois da venda. E quando você quiser sacar o Robux para dinheiro real. Ele é muito desvalorizado em até 3 vezes mais. Então é complicado você viver de criar jogos no Roblox. Vale muito mais a pena ser um criador de conteúdo do Roblox. Mas não basta toda essa enganação. Ainda existem youtubers de Roblox errados. E que também gostam de enganar as pessoas. A mais conhecida atualmente é a Yu Yu Cute Single. Que já fez muitos vídeos enganando as pessoas. Ela já fez vídeo dizendo que daria Robux grátis. Se você seguisse a conta dela. E jogasse em seus mapas. Porém era tudo mentira. Seu conteúdo atraia mais atenção de crianças. E ela aproveitava disso fazendo um conteúdo questionável. E o pior de tudo é que ela fazia parceria com um site de aposta chamado Blox Flip. Onde você aposta usando moeda do Roblox. Vocês sabem que aposta é algo destrutivo. Que não deve ser incentivado. Muito menos exposto para crianças. Além disso ela costumava apelar em seus vídeos. Com vídeos de maus tratos a animais. E ela também fez um vídeo dizendo que seu gato tinha morrido. Mas a foto do gato era uma foto genérica tirada do Google. Ela também fazia vídeos dizendo que se você não assistisse o vídeo até o final. Você gostava do capeta. Tudo isso para ganhar visualizações de crianças. Mas ela não é a única pessoa que faz esse tipo de conteúdo. Rebooted Poppy é outro youtuber de Roblox que faz umas coisas questionáveis. Junto de sua outra amiga que também é um youtuber questionável. Chamada Klaushell. Mas vamos por partes. Rebooted Poppy fez um vídeo dizendo que sua irmã morreu. Mas sua irmã era Klaushell. Todo mundo acreditou na época. Mas obviamente era mentira. Tanto que a Klaushell fez um vídeo igual a esse. Falando que sua irmã Rebooted Poppy morreu. Mas Rebooted Poppy também usa religião para ganhar visualizações. Dizendo coisas como deixa o like e se inscreve se você ama Jesus. E ela também fez um vídeo de maus tratos a animais. E fingia ter câncer. E através do Discord ela mostrava artes NSFW para menores de idade. O que chega a ser doentio. Klaushell também fazia as mesmas coisas que as youtubers anteriores. Mas também usava a morte de outras pessoas para ganhar likes. Tipo se você também gosta dessa pessoa. Dá like e se inscreve. E ela também já fingiu estar sendo sequestrada. E que estava correndo perigo. Além disso ela já foi racista. E divulgou imagens adultas para crianças também. E todas essas youtubers foram expostas por um youtuber gringo chamado Parlo. E quem quiser mais detalhes vai lá ver os vídeos dele. Agora vamos falar de mistérios e coisas estranhas do Roblox. No Roblox existem várias seitas espalhadas pelo jogo. Incluindo várias seitas satânicas e mapas satânicos também. Por exemplo o jogo Smile. Que é extremamente bizarro. Nele você anda. E você tenta progredir entre salas assustadoras. E a imagem desse jogo é conhecida como Dolphin. Que é apenas uma boneca japonesa que foi personalizada no Photoshop. Também existe outra lenda que também se chama Smile. Que é uma cabeça flutuante com olhos de sangue que te persegue em jogos. Até existe esse objeto no Roblox Studio para você poder usar nos seus mapas. Outro jogo bizarro é o Red World. Ele tem uma estética toda avermelhada. E é como se fosse um labirinto onde você tenta encontrar a saída. E é muito difícil avançar para as próximas etapas. Você pode ser desconectado do jogo a qualquer momento. Ser perseguido por uma chama avermelhada. Aparece uma criatura humanoide toda avermelhada que pode travar seu jogo. Ou você pode atravessar uma porta e ser teletransportado para um jogo bizarro. Existe até uma lenda desse jogo. Onde um jogador relatou toda a sua experiência avançando em Red World. Mas ele nunca conseguiu completar o jogo. Valendra é uma conta do Roblox que é bem popular. Muitos jogadores consideram ela como o deus no jogo. Ela é dona de um grupo LGBT do Roblox chamado Divine Sister. Que tem uns jogos bem bizarros. O mais conhecido jogo dela é o The Pride Island Sanatorium. Um jogo de sobrevivência com canibais. Durante a noite as pessoas se transformam em canibais e saem comendo umas as outras. Se desobedecer as regras do jogo como se alimentar no momento correto. Você vira um canibal. O jogo era bem mais sinistro que isso em versões anteriores. Mas com diversos banimentos da plataforma. O jogo teve que se renovar. No jogo você tem que seguir e obedecer as enfermeiras. Que te ensinam a adorar a deusa Valendra. Então sim, esse jogo é totalmente uma seita com canibais. E no Roblox existem diversos grupos bizarros. Um deles é o Muggen. Que é um grupo que tem vários membros bizarros. Com muitos jogos bizarros também. E os jogos são surrealistas. E sem sentido. Existem muitas teorias sobre esses jogos. Que são algum tipo de enigma para desvendar. E também existem muitos mitos que esses jogos travam seu PC. Ou infectam com o vírus sua máquina. Mas isso é só boato. Porque nada disso foi comprovado. Então ninguém sabe o que exatamente é. Já que até hoje nunca foi desvendado esse mistério. Durante toda a trajetória do Roblox. Apareceram muitas pessoas que só queriam ver o caos na plataforma. Como por exemplo Fat Roblox. Que seu nome verdadeiro era Sarah Ilon. Que era uma youtuber que fazia um conteúdo adulto para crianças. Existe o tutorial de como namorar no jogo. E também de como engravidar no Roblox. E ela gostava de ofender as pessoas e ser racista. E até chamava as pessoas de pedo sem motivo. Como ela fez com um youtuber chamado Parlo. E também deu strike no canal dele. Foi aí que muitas pessoas se juntaram para expor ela. Em um documento com diversas páginas. Lisa Game. Que por um tempo foi uma das youtubers mais odiadas do Roblox. Ela fez muitas coisas questionáveis. E sua principal polêmica é quando ela entrou no Blacksburg. O jogo do Roblox de construir casas. E deletou as casas de outras pessoas. E a Lisa Game fazia vídeos usando o texto. E não sua voz real. O que fez as pessoas suspeitarem que era um homem. E de fato era. E até hoje continuam surgindo contas erradas do Roblox. E também existem mitos do Roblox. Que são contas catalogadas no Wikifandom. Essas contas sempre tem uma história por detrás. Que geralmente é de terror. Algumas envolvem até coisas sinistras. Foi daí que surgiu o famoso hacker Guest666. Um hacker perseguidor do Roblox. Mas isso não passa de historinhas do Roblox. Nada disso é real. Ao longo dos anos foram surgindo vários hackers do Roblox. Como por exemplo o 1x1x1. Eu me perdi. Que foi provado sem uma conta do Roblox teste. E também tem o John Doe. Que também era uma conta teste do Roblox. Só houve um grande ataque hacker real no Roblox. Que é conhecido como o 1º de abril de 2012. Onde um hacker conseguiu acesso total ao jogo. Através de uma conta de um administrador. E ele manipulou a economia do jogo. Trocando os valores dos itens. Itens caros sendo vendidos por preços muito baixos. E até o jogador mais rico do Roblox. Da época. Teve o seu item de maior valor sendo vendido. O hacker também colocou mensagens estranhas nos banners. Na parte superior do site. Contas do Roblox começaram a ganhar muitos Robux. E outras perderem. Novos itens foram acrescentados à loja oficial do jogo. Itens feitos pelo hacker. As contas que estavam banidas voltaram a ativa. Até que chegou o momento que o site caiu. E ficou fora do ar por dias em manutenção. E até hoje ninguém sabe quem foi o responsável por isso. Mas há uma suspeita. Uma conta do Roblox chamada Elernate. Que era um desenvolvedor de jogos. E um membro ativo nas comunidades e em fóruns. Mas esse é todo o lado obscuro que eu encontrei do Roblox. Posso até ter deixado uma coisa ou outra de fora. Mas com esse vídeo já ficou claro que o Roblox não é uma simples plataforma de jogos. Então é isso jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.